O Centro Cultural de Línguas Monsenhor Antônio Sampaio iniciou seu período letivo. Com alunos e alunas em sala de aula, o conteúdo desse semestre já começou a ser trabalhado pelos profissionais do Centro de Línguas. Apesar de já ter iniciado as aulas, a direção do CCL alerta que as turmas ainda possuem vagas para novas matrículas. Desde o dia 1º a gente está recepcionando nossos alunos, preparando esse início de semestre letivo e hoje de fato em sala de aula a gente já está com as aulas desde 8 horas. Então nós estamos recebendo os alunos hoje, amanhã, durante toda a semana. Hoje o Centro de Línguas conta com mais de 2 mil alunos matriculados nos cursos de inglês, espanhol e português para concurso. O local é mantido pelo governo do estado do Piauí. Durante todo o mês de julho nós fizemos matrículas de novos alunos, renovamos a matrícula dos alunos veteranos, mas estamos estendendo ainda. Então portanto nós temos vagas nos cursos de inglês. Lembrando que em inglês a gente tem vaga para criança a partir dos 9 anos. Temos também no curso de espanhol e português. Tanto português para concurso, que é a parte gramatical em si, como produção textual, a redação. Para se matricular no Centro de Línguas Monsenhor Antônio Sampaio, o aluno deve se dirigir ao prédio do CCL, portando a documentação necessária. O CCL fica localizado na Praça da Concha Acústica, no bairro Nova Parnaíba. As vagas são as últimas vagas, não temos tantas vagas, então o aluno tem que ligar para cá ou nos visitar aqui no nosso prédio para a gente ver um horário que dê para encaixar. Nós temos vagas ainda nos três turnos, mas os horários assim pingados. Então o aluno nos procura, a gente vê direitinho um horário que se encaixe na disponibilidade do nosso aluno e a gente faz a matrícula. Lembrando que a gente é um curso promovido pelo governo do Estado, a gente não tem mensalidade. No caso, documentação básica para fazer essa inscrição. Isso, documentação pessoal, copas de identidade, CPF, comprovante de residência, escolaridade e uma foto, 3x4. Obrigado. Obrigado.